Uma manifestação transformada em celebração na capital da Hungria. Milhares de pessoas festejaram nas ruas de Budapeste a decisão do primeiro-ministro Viktor Orban de ceder aos protestos e suspender o polémico imposto sobre a internet. Um dos organizadores das manifestações da última semana, Balaz Goliath, afirmou que quando no domingo 10 mil pessoas e na terça-feira outras 100 mil decidiram protestar, mostraram que não se tratou simplesmente da taxa da internet. Tratou-se de forçar a recuar um governo que não gosta de dar ouvidos a ninguém. A proposta do governo para a criação de um imposto de 50 cêntimos por gigabyte de dados transferidos da internet parece ter sido a gota que fez transbordar os protestos contra a austeridade, os maiores que o Executivo enfrentou desde que assumiu o poder em 2010. Uma manifestante diz que não é só esta taxa. Apesar dos húngaros não verem alternativas políticas, muitas pessoas estão fartas do regime de Orban. Outro afirma que o primeiro-ministro não diz nada que motive a população para deixar de sair à rua nos próximos dias, semanas, meses e anos, até que ele e o governo se demitam. A suspensão do imposto sobre a internet parece ser, no entanto, provisória, já que Orban disse que em janeiro será aberta uma consulta popular para debater a polémica medida. E aí Obrigada.